Noiva do cantor Zezé de Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda está sofrendo críticas nas redes sociais ao aparecer com um look bem ousado publicado em seu perfil. Ela mostrou uma produção bem ousada sem roupa íntima. Estava demorando um look black. Eu amo e vocês! Disse ela. Nos cliques, ela surge com um vestido curtíssimo sem sutiã. Com muitos recortes e bem coladinho ao corpo, ela impressionou com suas curvas. Só que a produção acabou dividindo opiniões. Isso porque alguns não gostaram da produção de Graciele Lacerda. Você não tem mais idade para esse, disse um. Achei muito curto e decotado demais, não gostei não desculpa, escreveu outro. Você é muito linda, porém esse vestido não é elegante. Não caiu bem em você, comentou outro. Alguns fãs também deixaram mensagens defendendo a modelo dos ataques. Meu Deus, tantos comentários ridículos. Taia com inveja, escreveu um. Perfeição demais, não liga para os comentários das recalcadas, gra, disse outro. Perfeição demais, não liga para os comentários das recalcadas 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 Obrigado.